o curioso tá fazendo o que a cantor quer tá cantor quer curioso oi 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 Tchê, não consegue não, é? Tava fazendo o que, Curió? Tu, tava fazendo o que? Ah, tava fazendo tudo bom, cara. E aquele machado? Você não é doido, doido? Esse é o Curió mais brabo do mundo. Aventando sua ferro aqui. Eita, molesta do bobode. Olha. Ai! Tô precisando de um negócio de barra. Achei, Curió, desistiu. Tu não disse que não ia acabar mais. Curiózinho é esquentado, né? Segue aí, galera do YouTube, Curió. Curiózinho é esquentado, né? Arrolei tudo ali, pô. Arrancando outro ali, ó. Aquele bichão ali, Danilo, ó. Não precisa comer. Ah, não. Arrancando ele, né? Tu tem arrecado um. Ô, Curió, tu vai comprar roupa de couro? Por quê? Tá branco. Ô, gente, e roupa de couro fica branca, é? Ô, tipo... Como os cavalos não ficam brancos, pô? E usam couro direto?